Estamos de volta com o Revista da Cidade. Sejam bem-vindos. Você ligou a televisão agora? Ó, sexta-feira é um dia sempre muito gostoso aqui. Até porque, além de uma culinária pra lado especial, que a gente vai ter logo mais, tem uma convidada muito especial também, estreando com a gente hoje no Revista da Cidade. Kélida, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada, esse coração. Tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Que prazer te receber, viu, minha querida? Prazer é todo meu, obrigada. A gente vai apresentar um pouquinho a Kélida antes de mais nada, né? Porque a Kélida, que é taróloga, também é médium, oraculista e psicanalista. E já faz isso há muito tempo, né? Há muito tempo. Você descobriu muito jovem, né, o seu dom da mediunidade. Desde os 13 anos. 13 anos? E como é que foi essa descoberta? Tinha um acampamento cigano perto da minha casa, e as crianças iam pra esse acampamento cigano brincar, né, com as outras crianças. Tá. Mas eu me interessava mais pelas cartas. E aí eu aprendi, então, como a cigana ler cartas. Mas você não é cigana. Mas você tem essa formação e essa vivência. Eu tenho o DNA dos calons, né? Ah, que legal. Eu fiz um exame de DNA, eu fui buscar lá fundo mesmo pra saber o porquê desse encanto, né? Então eu penso... Então tá no sangue, literalmente, né? Tá no sangue, isso. E desde muito cedo você já sentia que tinha esse dom da mediunidade? Sempre. Essa sensibilidade, né? Sempre. Na percepção de situações. Exato. Eu tinha muita vontade de aprender a benzer. Eu era enlouquecida por benzer, porque eu vim do interior, né, de Goiás, então sempre tive essa loucura por benzer as pessoas. Aprendi com a minha avó. E só depois de muito tempo, eu já tinha me formado em psicologia, que eu comecei realmente a trabalhar a mediunidade, porque é como se fosse um chamado realmente. Então hoje eu tenho um templo espiritualista aqui em São Paulo, e lá eu atendo pessoas ao redor do mundo. Que demais. E esses atendimentos podem ser feitos pessoalmente ou online também, que abriu o leque, né, de opções pra falar com pessoas do mundo inteiro, né? É, com a pandemia, as redes sociais, assim, a internet fortaleceu muito, né, essa ligação entre as pessoas. Então hoje eu atendo pessoas, tanto através da internet, quanto através do WhatsApp. Tá. E as coisas, é como se realmente a pessoa estivesse ali, sabe? É uma conexão muito forte. Que demais, que demais. Falando em conexão, vamos falar aqui sobre essas cartas. Eu tô vendo que você trouxe três ciganas aqui, né? Falando nelas, são três ciganas de cores diferentes. Isso. E a gente vai fazer uma dinâmica com a turma de casa, é isso? Exatamente, assim, eu trouxe, são três ciganas aqui que sempre me acompanham, a cigana Carmen, a cigana Esmeralda e a cigana Rosa Vermelha. Quem tá em casa, pode escolher qual cigana se conecta. Se você se conecta com a cigana Carmen, que é essa amarela, de repente até você quer prosperidade, quer caminhos abertos, então Carmen vai se conectar com a sua mensagem. Se você quer renovar a esperança, a saúde, é a Esmeralda, né? Então a Esmeralda, ela vai trazer uma mensagem coletiva pra todos. E se você quer amor, paixão, né? Aí a gente fala com a Rosa Vermelha. A Rosa Vermelha, ela é uma cigana que trabalha muito com essa força da paixão e do amor. Então quem tá em casa, pode escolher qual cigana quer receber uma mensagem especial. E você pode escolher uma, pode escolher duas, não tem importância. Se de repente a pessoa tá com dúvida em mais de uma área da vida, né? Tem a ver com trabalho, também tem a ver com amor, pode escolher mais que uma. É aquela que foca o coração, na verdade. Legal, que bom. E aí você vai tirar uma carta pra cada uma e a gente revela agora a carta ou revela no final, quando você voltar? Como você preferir. No final, né? Assim dá tempo do pessoal também. É, escolher. E pensando nas perguntas. Vamos tirar as cartas agora, então? Vamos, vamos começar. Então vamos lá, vamos já conectando, gente. Gente, aqui eu começo então pela Carmen, né? Vamos começar que ela tá aqui do lado direito. Olha, você que escolheu a cigana... Não, vamos revelar no final. No final. Escolha que ninguém viu ainda. Ah, meu Deus. Tira a carta e deixa encostadinho na cigana. Tá bom, vou deixar aqui. Que daí no final a gente revela. Tá certo. Vamos tirar a carta da verde agora, da esmeralda? Vamos, vamos aqui então para a esmeralda. Ai, olha, a esmeralda... Não, ainda não, ainda não. Suspense, suspense. Aqui a gente gosta de brincar com suspense, Kélida. E a da vermelha? Pode levantar a cartinha e deixar ali. Ai, meu Deus. E da vermelha? Ai, meu Deus. A vermelha vem trazendo uma mensagem que eu vou precisar tirar mais de uma carta. É mesmo? Eita, já temos um spoiler então, gente. Já tem um spoiler já aqui, porque uma carta só não vai dar. Ah, vai precisar de um complemento para essa resposta. Muito bom, gente. Adorei. Agora vai. Ok, Kélida, vamos fazer o seguinte então. Eu vou conversar com o Leão, que ele tem um monte de assunto lá. Depois a gente volta, até porque tem atendimento no pessoal de casa também, né? Sim, claro. É verdade. Muito bom. Quem quiser ser atendida é só encaminhar, né? A mensagem nas redes sociais. Isso, no Revista da Cidade TV, lá no Instagram. Mande nome e data de nascimento são importantes, né? Exatamente. E pergunta também. Então tá bom, minha querida. Até daqui a pouquinho, viu? Até. Até mais. Linda, ciganas, né? Esse povo cigano realmente traz muita energia, muito conhecimento para a gente, né, Leãozinho? Tô fã. Eu também adoro. Agora chega mais, que a gente vai conversar sobre o tema do tarô, que é tão bacana e tão fascinante, né? Como é interessante isso. E ter pessoas como você, próximo da gente, né, com esse dom, trazendo toda essa sensibilidade para o nosso programa, né? Exato. Kélida, obrigada mais uma vez, Lindora. Imagina. Bom, já temos as três cartas ali que tem as respostas. Sim. No final a gente vai revelar. Mas antes eu queria que você contasse para a gente por que você tem, minha linda, o que eu achei muito interessante, uma... você tem uma casa, uma fundação, né, que você hoje ajuda a administrar, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Exato. Eu tenho a Casa Espiritual Maria Madalena, que fica na Zona Norte, aqui em São Paulo, e lá nós realizamos atendimentos espiritualistas, também com o tarô e também trabalho com as mulheres, através de uma ordem que nós fundamos, é uma ordem sem vínculo religioso, onde eu ensino as mulheres a cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu lado espiritual. Uau! Até mesmo fazendo com que elas passem a ter essa maior comunicação com a espiritualidade, porque a espiritualidade feminina, ela foi deixada de lado, né? E é tão importante, se a gente pegar ali a história da mulher, perceber que a mulher foi a primeira agricultora, mulher entendia das fases da lua, o corpo, ele trabalhava, em um ritmo tão natural, né? E de repente com a modernidade isso foi se perdendo. É, a gente sempre teve muito essa ligação, essa conexão com a natureza, com as plantas, com as ervas, com a medicina, com a própria pura. Sim, e é muito interessante porque todo mundo fala, mulher de fases, né? Por causa da lua, digamos assim. Mas é da natureza feminina. E esse cuidado com a espiritualidade que você propõe no seu trabalho é muito legal, né? Eu estava ouvindo uma palestra esse final de semana, passado, e achei uma coisa bem interessante numa fala que eu ouvi do Juan Melet. Ele disse que a gente cuida muito do físico e cuida muito da mente. A mente muitas vezes acaba sendo deixada de lado, mas a gente não é somente mente e corpo. A gente é espírito também. E quanto tempo do nosso dia que a gente tira para cuidar dessa espiritualidade, né? A gente vai na academia, a gente exercita, a gente lê um livro, a gente assiste um negócio. E o espírito, como é que a gente está cuidando, né? E é uma parte tão importante, principalmente... Nossa, é uma tremembração, né? É, porque o que acontece, né? Eu sempre falo, nós não somos só essa casca, né? É. Nós temos sete corpos sutis. Agora eu estou conversando com você, por exemplo, mas a sua aura, os seus corpos sutis com o meu, eles estão interligados. Sem dúvida. E muitas vezes uma pessoa acaba ou tendo um mal-estar ou até mesmo sentindo uma energia positiva, não sabe de onde vem, às vezes é de uma pessoa que você encontrou, né? Sim. Então é muito bom entender de energia, porque muitas vezes pegamos coisas do outro e nesse turbilhão de coisas a gente não entende que isso não pertence a nós, né? É verdade. É, muito bom. Vamos conectar com a galera de casa, então, agora? Agora, e aí eu já estou aqui com várias... Vem, tá chegando tanta pergunta pra você, mulher. A Adriana Selle, por exemplo, bom dia pra você, minha querida. Ela é de 24 de março de 76. Certo. E ela está dizendo aqui que quer saber sobre a área profissional e também financeira. Certo. Adriana Selle, vamos lá. Muito obrigada. Olha, carta melhor pra você não podia sair, que saiu sol, abrindo aqui os seus caminhos, te dando novas oportunidades. Eu sei que você passou aqui por essa tiragem, até mesmo por um momento muito estagnado, onde você acabou perdendo as esperanças e achando o quê? Que não valia mais a pena caminhar, não valia mais a pena tentar essa ideia, esse desejo que você tem dentro do seu coração, mas a espiritualidade te diz, olha, não pare, vá em frente, siga, porque você vai conseguir. Os seus caminhos estão iluminados e abertos. Muito ouro pra você. Ah, que bom, que ótimo. A gente fica na torcida também, Adriana. Um grande beijo, minha querida. Vamos falar com a Sandra Rose Gomes Costa, ela é de 24 de outubro de 82 e ela quer saber sobre a vida amorosa, tá solteira. Ô, Sandra, vamos ver aqui, né, esse amor chegando pra você e olha, aqui tá dizendo sobre uma pequena dificuldade no seu caminho amoroso por causa... Quer trazer mais perto de você um pouquinho? Pode trazer. Ah, eu quero, que bom. Aqui tá bom? Boa, tá, tá joia. Por causa de questões do passado, né, você teve relações muito conturbadas, você teve relações que te deixaram bem desiludidas, né, bem desiludida. Então, você tem essa dificuldade de se doar também para o outro por causa de relações do passado. O conselho é se livre desse peso de que você não é uma pessoa certa pra ter sorte no amor. Porque tem muita gente que pensa isso. Que acredita não ser merecedora mais, né? Não ser merecedora mais, porque já sofreu ou já teve tantas desilusões, né, mas a espiritualidade te diz o seguinte, olha, essa fase vai passar a partir de junho agora, aproveitando o mês de Santo Antônio, inclusive, né, já fazer uma oração, já fazer alguma coisa até mesmo pra entregar esse coração ferido, pra entregar essa mágoa que você tem do seu passado e abrir os seus caminhos pra sempre, né? Se libertar disso de uma vez por todas. Ah, que bom. Se libertar dessa mágoa, né? Muito bom, Sandra. Bons caminhos pra você também, viu, minha linda? Grande beijo. Vamos falar agora com o Matheus. Matheus de Almeida Oliveira. Tá. 25 de maio de 98. Ele quer saber sobre emprego. Se ele vai conseguir um emprego novo. Olha só, né? E quando está no caminho dele. A Cátia já caiu pra ele aqui. Caiu mesmo, olha aí. Já caiu. Ela veio caindo aqui, ó, já dizendo que quer aparecer. Olha, esse emprego chega pra você, mas você tá fazendo o quê? Você tá muito sisudo. Vou te dizer que você tá muito fechado. Você não está se abrindo para o leque de oportunidades que você tem que se abrir, né? Nem tudo aquilo que você deseja pra sua vida é conquistado ali na base do ferro e fogo, né? 8 ou 80, aqui o que eles estão dizendo pra você? Seja um pouco mais maleável, né? Se permita mais e não fique tão obstinado por uma determinada área na sua vida profissional. Porque tá dizendo que novas oportunidades chegam. Mas às vezes tá tão ali, né? Focado numa coisa só. Obcecado e não enxerga as outras oportunidades. Tentar ser mais flexível, então. Exato, mais flexível. Precisa ter mais flexibilidade. Boa, Matheus. Beijo. Ó, lembrando que a gente tá recebendo aqui as perguntas. Tem uma foto linda da Kélida lá no arroba Revista da Cidade TV. Você vai lá e coloca a sua pergunta. Mas já tá contando aqui, menina. Vamos atender o máximo que a gente conseguir aqui, ó. Tá bom, vamos lá. A Filomena Rita Sabeta, que é aniversariante do dia de hoje. Vamos dar um presente pra ela, né? Que demais. 22 de abril de 67. Ela quer saber o que o ano novo reserva pra ela, esse novo ciclo. Vamos lá. 22, parabéns. Que Deus abençoe muito você. E vem falando aqui sobre o momento de reflexão. É o momento de você refletir sobre essa fase, essa nova fase que você está passando e que você começa hoje, né? Então, aqui tá dizendo o seguinte, você tem tanta sabedoria, você é uma pessoa tão iluminada, mas muitas vezes você esconde essa luz, até mesmo nessa dificuldade que você tem de expressar os seus sentimentos. Então, pra você que vai começar agora uma nova fase, essa nova vida, a melhor coisa que você tem que fazer é se permitir sentir, se permitir falar daquilo que você sente. E quando você fala do que você sente, você fala do que você quer e você também fala do que você não quer, não é? Por quê? Porque às vezes você fica sem graça, né? Sim. De falar, olha, eu não gosto disso, olha, não tá legal. E aí você vai recebendo só coisas que não te agradam, né? Tem que se posicionar, então. Exato. Então, pra essa nova fase da vida dela, se posicione, receba, fale, se abra, não se feche mais, porque sabedoria você tem de sobra. É, não dá, né? Pra ficar engolindo o sapo. É, não dá, não dá, é. Chega uma hora que ele engasga e entala e não desce de jeito nenhum, né? Não vai, não vai. Exatamente, então se posiciona, é muito importante, minha linda. E parabéns, felicidade, que seu dia seja muito especial e seu ano também, viu, minha linda? Vamos falar agora com a Marli Aparecida Calegari da Silva, ela é de 6 de janeiro de 64, ela quer saber sobre vida financeira também, quer saber se vai melhorar a vida financeira. Sabe que eu mando um abraço pra Marli, porque a Marli, ela me segue, eu conheço esse nome, não é? Ah, que querida, que legal, tá aqui com a gente também. É, tá aqui também no Revista, né? Muito bom. Olha só, Marli, aqui tá dizendo o seguinte, olha, você passa por muitas provações na sua vida financeira, né? Você tá cansada. A carta já diz tudo. Golpes, cansaço, você tá se sentindo desmotivada pra correr atrás dos seus objetivos, mas o que eu vejo aqui é que tá na hora de você tirar esses espinhos dos seus pés e começar a caminhar, sabe? Escolher realmente um novo jeito, um novo caminho e dar asas à sua criatividade, né? Aqui tá dizendo o seguinte pra você, olha, não se deixe mais levar apenas pelas boas propostas, não se deixe só levar por aquilo que você acha. Escolha coisas pra sua vida financeira que você tem como comprovar, que você tem como correr atrás, né? E faça aquilo que você ama, porque você tá se doando muito, não tá recebendo nada, né? E quando isso acontece, você se sente cansada. Então, até pra renovar essa energia, posso passar um banhozinho? Claro! Por favor, quanto mais dica melhor. Pode fazer um banhozinho de manjericão, que quem tá com problemas financeiros ou quem tá enfrentando dificuldades de abrir o caminho, o banho de manjericão é maravilhoso e todo mundo tem em casa. E como que ela faz? Pode ser o desidratado ou o fresco? Pode ser o fresco, desidratado. Ela vai ferver em dois litros de água, depois que levantar a fervura, vai abafar ali a panela, deixa descansando por uma hora, vai tomar o banho de higiene normal, toma, e aí pega o banho do manjericão e joga do pescoço pra baixo, tá? Faça isso pelo menos uma vez por semana, durante quatro semanas seguidas. Ah, muito bom! Ótimo, com dica, melhor ainda. Não é? Obrigada! E boa sorte pra você, minha querida. Agora a gente fala com a Fernanda. Fernanda Guilhermon de Souza, 30 de janeiro de 76. Ela quer saber se os caminhos se abrirão pra ela na vida amorosa. Tá bom. Caminho, vida amorosa. Olha, você terá novidades em breve aqui na sua vida amorosa. Ainda no segundo semestre, você receberá uma proposta de alguém, inclusive, que você já se relacionou, tá? Então não é uma pessoa nova, não é uma pessoa que você vai conhecer de pronto, não. É uma pessoa que já esteve no seu caminho e essa pessoa volta com o convite, volta pedindo, inclusive, desculpas, ou por ter se maltratado, ou até mesmo por ter te iludido em algum momento. Mas a espiritualidade fala, dê uma segunda chance que vale a pena. Então a partir do segundo semestre, essa pessoa vai retornar pro caminho dela. Ai, que coisa boa! Fique atento então, né? Olhos abertos, né? Olhos abertos. Muito bom. Agora é a vez da Ana Carolina Lopes. Ela é de 30 de junho de 79. Ela quer saber se vai demorar pra ela comprar a casa que ela tanto sonha. Ana Carolina Lopes, vamos lá. Casa. Canceriana. É, vamos aqui. Olha, você construindo, olha que luz chegando pra você, que coisa mais bonita, você jogando para o universo, você jogando para o plano, pra outra dimensão, esse desejo, jogando aqui pra outra dimensão, essa vontade. E isso se realizando, né? Isso acontecendo pra você, isso sendo materializado aqui nesse plano. Então você vai conseguir sim comprar a sua casa. E olha, uma dica que eu dou pra você, recorte uma figura de uma casa, recorte uma planta de uma casa e coloque em um lugar onde você visualiza com frequência. Por quê? Quanto mais você visualiza, você atrai aquela oportunidade e quando você vê, tudo já se realizou, né? Então é fé, visualização e acreditar, porque o seu sonho vai dar certo, ele vai se materializar logo. Ah, que bom. Tem mais perguntas aqui, ó. A Cristiane agora, Cristiane Souza, 18 de junho de 78. Ela quer saber por que tudo que ela faz não prospere em relação a trabalho. Tá. Cristiane, né? Cristiane. Tá certo. Tá dizendo que tudo que aparece na vida dela de trabalho, ela não tem prosperidade. Tá. Cristiane, olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você tem um desequilíbrio energético quando o assunto é dinheiro. Por quê? Você tem algumas ligações ancestrais que precisam ser cortadas, precisam ser tiradas. É a escassez que nós chamamos que passa de geração em geração. Ideias muito negativas sobre dinheiro. Sabia que isso existe, né, Cristiane? Sim. Às vezes o pai, o avô... São heranças que ficam, que a gente traz também da família. Exato. Tem aquela coisa, né, de olha, quem tem dinheiro é mal. Ou, até eu costumo dizer uma coisa muito pras pessoas, né, que antigamente falava rico não casa com pobre. Pobre não entra em determinado lugar. Alegria de pobre dura pouco. Exato. Tem essas coisas, né, que são ideias limitantes, né? E você acaba pensando, às vezes... Fica impregnado na gente, é. É, que é uma frase, é só uma frase. Não, tem uma força isso. Mas tem uma força, porque aquilo que você fala é o que acontece. Acredite no poder da fala. Então, o que eu recomendo pra você? Fazer uma limpeza kármica, fazer uma limpeza energética, uma limpeza de almas vai te ajudar. Até mesmo pra ir cortando esses laços e abrindo os seus caminhos, porque ajuda muito, viu? Com certeza. Ajuda bastante. Tem que ser uma limpeza, uma mudança, né, de... Exato. De frequência mesmo, né? Exato. E você sabe que a gente tava falando agora há pouco dos corpos sutis, né? Existem pessoas, principalmente pessoas da família, que ficam ligadas. Ou se liga no mental, ou se liga no cardíaco, né, aqui no chácara. Se liga, às vezes, pelo chácara do estômago. Porque o ancestral, que ele não evolui na espiritualidade, às vezes, ele quer proteger quem está em terra. Mesmo depois de não estar aqui. Mesmo depois de não estar aqui. Então, ele se liga. Ah, olha só. Através de pensamento. A gente fala de onda pensamento, né? Ele quer cuidar, mas às vezes, né? Quer cuidar. A intenção é boa, mas... É. Porque ele fica com medo do sofrimento. Aprisiona quem tá aqui, né? Aprisiona quem tá. Então, não é maldade você querer se desligar. Muito pelo contrário. Essa pessoa acaba... Essa alma, esse ente querido, acaba recebendo esse tratamento. Vai ser bom pra ele. Vai ser bom pra ele. E bom pra você que tá aqui nesse plano. Sem dúvida. Né? Ah, que ótima dica. Muito bom. Vamos falar agora com a Eliane. Eliane Regina Leão. Ela é de 5 de março de 65. Ela quer saber se ainda terei um amor nesta vida. Ô, Eliane, vamos lá. Vamos ver que agora pra você... Olha, não desista. Eu tô vendo e percebendo que muitas vezes você quer jogar tudo pro alto e falar assim, olha, isso não é pra mim. É. Mas o que que acontece? Vamos mudar esse jeito de pensar. Não desista. Não se dê por vencida, né? Eu percebo que você tem dentro da sua família algum espírito que era muito dependente. Tinha medo de sofrer por amor. E esse sofrimento, até o que eu tava conversando agora com a Regiane, né? Esse sofrimento faz com que você se prenda bastante. Então, essa alma tá conectada com você. É como se a palavra amor pra você significasse sofrimento. Só que esse pensamento, essa onda energética não é sua. Você pode buscar aí agora, aqui no seu pensamento, que você tinha alguém na sua família que sofreu por amor e foi para os vícios. Então, até mesmo é uma forma de proteção, sabe? Muito bom. Boa sorte pra você também, viu? Agora a gente vai revelar as cartas da cigana. Oi, vamos lá. Como é que é o suspense, né? A gente começa lá no começo do programa, mas só até o final. Vamos lá, então. E pelo que eu tô vendo aqui, tá bem dividido, viu? Mas tem uma tendência maior pra cigana verde. Sim, olha. Uma escolha maior da cigana verde. Mas vamos começar pela amarela, então, que foi a primeira carta que você tirou. Vamos, vamos aqui. O que diz a cigana Carmen? Olha, a cigana Carmen vem dizendo para você focar em situações e em emoções que você já conhece. Ainda não chegou a hora de tentar novas oportunidades, de tentar algo que você não conhece. Então, se você tem uma ideia ou profissional, financeira, até mesmo através de relacionamentos, não é hora de se arriscar no novo. Tá. Precisa esperar um pouquinho, construir essa rede de relacionamentos que você já tem, se ligar no que você já tem e depois ir para o novo. Tá. Com calma. Com calma. Então, a palavra-chave aqui da cigana Carmen é tenha calma, paciência, persista mais no que você já tem. Tá. Ainda não é hora de buscar o novo. Ainda não. Gostei. Agora, vamos, então, revelar a carta da cigana Esmeralda. Ah, a cigana Esmeralda, né? Que ela traz pra gente. Vamos aqui, essa mensagem dela, olha, tá dizendo, se você deseja, se você quer receber uma mensagem, um contato, uma visita, chega pra você nesses próximos dias, né? Então, aqui tá dizendo o seguinte, você receberá uma mensagem que você tanto deseja, um convite pra sair, uma nova oportunidade de trabalho, uma nova oportunidade profissional e não só isso, representa que você também vai se comunicar melhor com essas pessoas, fazendo com que venha dinheiro e não só isso, você vai conseguir atrair coisas positivas pra sua vida. Mas lembre-se, trabalhe bem a sua comunicação positiva, porque isso é necessário. Ah, muito bom. Então, pronto, já temos a resposta da cigana Esmeralda. Agora, a cigana rosa vermelha. A cigana rosa vermelha, que eu disse que tiraria uma outra carta. É verdade, ela precisaria de um complemento, por quê? Exato, porque aqui tá mostrando muito cansaço, tá mostrando muito esgotamento, né? Mas o que que acontece? Na vida dessa pessoa que escolheu essa carta aqui, tá dizendo que ela tá totalmente exaurida, ou seja, as energias estão totalmente em desequilíbrio, só que ela é uma pessoa sobrevivente. Ou seja, ela resiste a tudo aquilo que acontece com ela. É como se ela fosse uma pessoa muito guerreira. E aqui tá dizendo o seguinte, você tem uma fé muito grande, por isso que você ainda é uma sobrevivente, um sobrevivente, né? E a vencer disso tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, porque a espiritualidade, o anjo de guarda, tá do seu lado. Que bom. Então, apesar desse desânimo, desse cansaço, a carta do Ramalhete traz essa... Traz essa amenização e essa força. E reforça ainda mais uma coisa, mantenha a sua fé, porque nesse caminho você vai conseguir o que você deseja. Muito bom, adorei te conhecer. Igualmente. Obrigada. O nosso público também, porque gente, que sucesso aqui no Instagram. Muito, muita, muita mensagem. A gente conseguiu responder parte delas, mas volte, por favor, porque o público vai esperar ansiosamente, viu? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.